Pessoal, estamos aqui, clima praticamente nas portas da primavera, o jardim já está bombando, já está dando sinais, já estava no agosto de inverno, olha aqui, olha que beleza, florzinhas de primeira vez, florzinhas de pé de ameixa. Vamos lá, então aqui tem bastante coisa, fiz um caminho, pode olhar e mostrar aqui, umas pedras e coloquei plantas que aguentam esse clima, de meia sombra, becônias, sálvias, palmeiras para dar sombra, sobralha, Olha o antúrio, gente, olha aqui o antúrio amazônico, olha o tamanho da inflorescência do bicho, olha que coisa mais linda, com aqui as becônias dando flor, é um canteiro bacana, vamos lá, mais jeitoso, mais delicado. E aqui um pouco mais de planta que aguentam sol, são plantas tropicais, sálvia, tem becônia aqui novamente, tem mais becônia escondida aqui, tem um monte de coisa que vai dando sinais agora. Então aqui nós temos um canteiro que eu me preocupo bastante com as cores, então aqui ficam cores mais amarelo, branco, fazendo contraste com verde. Temos orquídea, olha aqui esse vasinho que brinda de cininja. Pode ver, vamos lá, olha essa becônia galera, desde julho mais ou menos, olha já está aí as abelhinhas, está dando flor que não para aqui, olha as sementes, os frutos. Aqui tem mais, já feito, aqui é outra becônia que agora floresce em setembro, pode vir, aqui tem mais salva, vermelha, tem roélia que eu gosto muito, essa planta rosa, fica maravilhosa. E aqui começam as becônias, as bromélias, pessoal olha aqui quem acabou de vir, duas hastes florais dessa quêmea, coisa mais linda. Olha aqui, olha, espetáculo, olha essa coléria, dá uma filmada nisso aqui, olha que coisa espetacular essa flor, contraste preto com vermelho, tem mais begônia atrás. Aqui é um canteiro que está mesclando bromélias e begônias, tem algumas coisas que vão dar flor ainda. Então aqui, olha que maravilha, uma planta exótica, uma borboleteira, um azul, bem gritante. Olha aqui gente, deu flor no inverno, gerou fruto, cacto, cacto brasileiro, cacto azul, faixeiro, lá do sertão, lá das teias da minha mãe de Alagoas. Aqui tem mais bromélia, pode vir, eu coloquei esse tronco. Do lado de cá, olha só, filma isso aqui, filma esse cacto aqui, olha aqui, que maravilha esse cacto, olha só, espetáculo. Olha aqui, a alói, que maravilha, abelha aqui, fazendo a arte dela. Então o jardim está cheio de cor, olha lá, filma aqui, olha a parte, olha que roxo, bonito. Então agora está com bastante contraste, olha lá, aquele canteiro vermelho aqui, olha aqui, que maravilha, olha aqui. Esse espetáculo aqui, que é a volta do calor. Aqui a begônia está florescendo, olha aqui, cheio de flor. Vamos mostrar aqui embaixo que tem muita coisa. Essa bromélia vai florescer, está se preparando. Aqui nós temos um tronco com várias orquídeas, essa bromélia aqui eu tenho que repor ela, já deu flor. Olha isso aqui, espetáculo, né, em lírio nativo. Aqui eu estou mexendo ainda, e olha aqui o que está vindo. Eu adquiri recentemente essa bromélia, olha que maravilha isso aqui. Então eu fiz agora um recorte com bastante pedra, gosto de pedra, gosto de pedra, pedra. Pedra é permanência no jardim, né, aquele que é fixo, é elegante, é clássico. Olha essa cinídea, olha isso aqui, vai vir de orquídea, galera. Espetáculo isso aqui, cheiroso demais essa encíclia, encíclia handi. E tem bastante coisa, olha, dá uma geral aqui, meu bem. Olha lá, olha que maravilha. Então aqui bastante, olha. Muita flor.